Falta de água no reservatório do Parabrisa pode gerar multa. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir uma das infrações de trânsito previstas pelo CTB pouco conhecidas pelos motoristas, trafegar com falta de água no reservatório do Parabrisa. Você conhece as penalidades? É sobre isso que falarei a partir de agora. Antes de conferir, peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. Falta de água no reservatório do Parabrisa é uma infração grave. O Parabrisa, embora seja um importante item de segurança, muitas vezes esquecido pelos condutores, é essencial para os dias chuvosos ou quando o vidro dianteiro do carro está sujo. Conforme estipula o CONTRAN, o Parabrisa está entre os equipamentos obrigatórios que os veículos deverão conter para circular em vias públicas. Como tal, esse item de segurança deverá ser constatado pela fiscalização e demonstrar estar em plenas condições de funcionamento. Dito isso, é importante conferir o que o artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro aborda sobre o assunto. Conforme o artigo, conduzir veículos sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante é uma infração de natureza grave. As penalidades previstas são a multa no valor de R$ 195, com R$ 0,23 e a soma de 5 pontos a CNH do condutor. Além disso, ainda há medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Portanto, se o seu limpador do Parabrisa estiver quebrado ou não estiver funcionando adequadamente, você poderá ser duramente penalizado. É claro que, pior do que isso, é o alto risco de acidentes que a falta do equipamento pode causar. Por esses motivos, é preciso ter atenção especial a esse importante item. Tenha cuidados especiais com o reservatório. Nem encher o reservatório com água, nem utilizar sabão. O ideal é você utilizar uma mistura adequada, disponibilizada nas lojas do setor automotivo para o perfeito funcionamento dos limpadores. Também é imprescindível ter atenção às palhetas. Elas costumam ter um prazo de validade que não ultrapassa os 12 meses. Quando elas estão desgastadas, é comum que apareçam rachaduras e que elas comecem a empenar no momento em que são acionadas. Já que o assunto é relacionado ao Parabrisa, também vale ficar atento a mais um detalhe importante, as rachaduras no vidro. De acordo com a resolução número 216 de 2006 do CONTRAN, o dano no Parabrisa não pode ultrapassar 10 centímetros de comprimento e nem estar na área de visão crítica do condutor. Além disso, as fraturas circulares, aqueles pequenos buracos que as pedras costumam causar no vidro, não podem ter mais do que 4 centímetros de diâmetro. Quem desrespeitar essa norma pode ser autuado pelo cometimento de uma infração de natureza grave, resultando em 5 pontos na carteira de habilitação e o pagamento de R$ 195,00 com 23 centavos de multa. Além disso, o veículo também é apreendido. Já pensou se você é pego trafegando com falta de água no reservatório do Parabrisa e, além disso, com algumas fraturas no vidro, como as descritas acima? Serão duas infrações de natureza grave em uma só autuação. Problemão que poderia ser evitado, não é mesmo? Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like. Isso é muito importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Antes de pegar a estrada, faça um checklist de segurança do seu veículo. Para evitar ser multado e, mais ainda, evitar graves acidentes de trânsito, é fundamental que você faça um checklist do seu veículo antes de tirá-lo da garagem. Entre os principais itens que você mesmo pode analisar pelo menos de 15 em 15 dias estão a calibragem de pneus e estepe, nível de água do radiador, sempre com o motor frio e pela manhã, nível de água do limpador de parabrisa, nível de gasolina do reservatório, todas as lâmpadas do carro, nível de óleo do motor. Além disso, também é necessário levar o veículo para uma revisão com determinada periodicidade. Em geral, o indicado pelos fabricantes é que a cada 10 mil quilômetros rodados, ou a cada seis meses, o veículo seja revisado. Portanto, se você não lida bem com a contagem dos quilômetros rodados, sempre anote a data da última revisão, para saber quando é a hora de realizar a próxima. Como cada montadora determina suas próprias regras, referentes ao tempo de revisão para cada veículo, que pode variar dependendo do modelo, consulte o manual do proprietário. Por falar nisso, o manual do proprietário ou do veículo deve ser armazenado cuidadosamente. Além de informações como periodicidade da revisão, no manual normalmente são listadas as peças do veículo que devem ser trocadas. Minha dica para você é, siga as orientações do manual e caso não o tenha mais, procure alguém de confiança para realizar a revisão do seu veículo. Espero que você tenha tirado suas dúvidas sobre multa por falta de água no reservatório do Parabrisa. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!